O natural da vida é que os filhos enterrem os pais, as mães, mas nesse vídeo você vai conferir algumas histórias que deixam a gente chateado. 12 famosos que perderam seus filhos, bloco social, começando. Oi gente, antes de começar o vídeo, por favor, curte o vídeo, é super importante pra nós. Vamos começar por Cristiane Torlone e Denis Carvalho. Os famosos foram casados entre 1977 e 1980. Eles tiveram gêmeos, Leonardo e Guilherme Carvalho, nascidos em 1979. Mas em 1991, quando o diretor e a atriz já estavam separados, uma fatalidade aconteceu. Cristiane saía de casa com os gêmeos e infelizmente sua caminhonete despencou ao sair da garagem de ré e caiu numa altura de cerca de 5 metros. Guilherme faleceu então aos 12 anos de idade. Até hoje, Cristiane sente o luto da perda do filho. Ana Rosa, uma veterana e das mais queridas atrizes brasileiras, hoje com mais de 80 anos, passou por duas situações dramáticas em sua vida. No final da década de 1950, Ana Rosa casou-se com Dedé Santana, integrante dos Trapalhões, com quem teve dois filhos, Maurício e Maria Leone. Maurício foi diagnosticado com leucemia e faleceu com apenas um ano de idade. Após ser divorciado comediante, a atriz se uniu ao ator Guilherme Corrêa, em 1979. O casal teve duas filhas, Ana Luíza e Ana Beatriz. Anos mais tarde, uma nova tragédia se abateu sobre a vida da artista. Ana Luíza morreu atropelada em 1994. A atriz, hoje espírita, diz que a religião ajudou a superar a dor. Em 2021, não só o rei Roberto Carlos chorou, mas o Brasil inteiro ficou triste com a partida de Eduardo Braga ou Roberto Carlos Filho. O Dudu Braga partiu aos 52 anos de idade. Roberto não era casado com sua mãe, mas eles tiveram sempre uma relação muito boa. Dudu era radialista, era publicitário, fazia programas na TV e também no rádio e chegou com sua banda a tocar junto com o pai Roberto e com o Erasmo Carlos. E infelizmente, em 2020, ele anunciou um câncer. Roberto ficou arrasado e a imprensa toda comentava. Dudu sofreu a vida inteira com problemas com a visão e partiu aos 52 anos de idade, em 2021. Rian Brito, filho do ator Niso Neto, intérprete do seu Pitolomeu na escolinha do professor Raimundo E, claro, neto do humorista Chico Anísio, partiu ainda jovem, deixando o pai, a família e muita gente desolada. O rapaz tinha apenas 25 anos de idade quando faleceu vítima de um afogamento em uma praia do Rio de Janeiro. Rian teria ingerido, segundo a imprensa naquela época, um chá de erva medicinal que causa surtos e alucinações durante um encontro com a seita Portal do Sol. O jovem, que era músico, ficou desaparecido por cerca de nove dias. Toda a imprensa comentou sobre esse assunto. Seu corpo foi encontrado sem vida na praia de Freixeiras, no Rio de Janeiro. Que pena, 25 anos de idade. A atriz Tássia Camargo sempre foi considerada uma das mais bonitas dos anos 1980 e também 90. Acumulou bons papéis na TV. Muita gente lembra dela em Despedida de Solteiro ou Tieta, mas ela passou por um grande drama na vida pessoal em 1996, quando sua filha Maria Júlia, de apenas dois anos, morreu vítima de rubéola congênita tardia. Dia 14 de janeiro de 1996, às 5h25 da tarde, minha filha partiu. Hoje, infelizmente, completamos 24 anos sem minha filha, meu anjo dourado, minha Maria Júlia. Fico imaginando como ela seria hoje. Maria Júlia teria quase 30 anos de idade. Pois é. Tássia Camargo, como uma boa mãe, não esquece o filho que partiu. A moça que arrebenta o coco e sacode a sapucaí, Cissa Guimarães, ganhou fama no Brasil inteiro, principalmente nos anos 80 e 90. Em novelas como O Clone, chegou a apresentar e ser repórter do video show. Eu, ultimamente, fazia o É de Casa e hoje está na TV Brasil. Cissa sofreu muito com o falecimento do filho Rafael Mascarenhas, fruto do relacionamento com o saxofonista Raul Mascarenhas. Rafael partiu em julho de 2010, após ser atropelado em um túnel interditado no Rio de Janeiro. Além de sofrer com a perda do filho, a atriz também sofreu com todo o processo com os atropeladores. Em 2023, eles foram condenados. Um dos assuntos que mais comoveram o Brasil nos anos 1990 foi o assassinato da atriz Daniela Pérez. Pois é, o Brasil parou para saber quem era o assassino, quando se descobriu, por que ele matou. A atriz foi morta aos 22 anos de idade, atesouradas em 28 de dezembro de 1992, pelo ator Guilherme de Pádua e sua esposa, Paula Tomás, no terreno baldio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O julgamento ocorreu cinco anos depois do crime. Pádua foi condenado pelo homicídio qualificado por um motivo torpe. Quando deixou a cadeia, se tornou pastor evangélico e muitas polêmicas sempre continuaram no ar, até que ele faleceu em 2022. Será que o assunto está encerrado? José de Abreu fez novelas memoráveis na Rede Manchete, com o Pantanal, e em várias novelas, como Mar do Sertão, na TV Globo. Mas o artista passou por uma situação bem difícil, quando o filho Rodrigo, na época com 21 anos de idade, infelizmente faleceu após cair de um prédio. Na época, a imprensa inteira comentava sobre ele ter pulado do prédio ou ter caído. Depois de muita investigação, a polícia concluiu que o rapaz sim, caiu do prédio e infelizmente faleceu. Anos depois, durante uma entrevista ao canal português SIC, José de Abreu falou É uma dor que não acaba, é a vida invertida, declarou ele, que também é pai de Bia, Theo, Ana e Cristiano. E segue a carreira como ator. Apesar de muito jovem, o galã Caio Castro, de novelas como Todas as Flores, da TV Globo, também é um a figurar na lista de famosos que perderam filhos. Em 2013, Caio Castro teve uma filha chamada Valentina, da relação com Naís e Aquino. A bebê acabou falecendo três dias após o nascimento. Informações davam conta de que a pequena morreu por causa de uma má formação genética no coração. O relacionamento de Caio e Naís já acabou, mas eles fizeram questão de tatuar o pé da pequena bebê no braço com asas de anjo. Dizem amigos que Caio, até hoje, não curte muito falar sobre esse assunto, mas sempre que pode, ele pensa como estaria a filha hoje. Já o autor, Manuel Carlos, é um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, acostumado a emocionar muita gente com suas helenas. Pois é, mas na vida pessoal, ele não sofreu uma ou duas. Foram três tragédias. Perdeu três filhos. O ator e escritor Ricardo Almeida, morto em 1998 por complicações do vírus HIV. O diretor Manuel Carlos Júnior, vítima de um ataque cardíaco em 2012. E o estudante de teatro Pedro Almeida, falecido em 2014, após sofrer um mau súbito aos 22 anos de idade. Vale lembrar que suas histórias encantaram o Brasil e o mundo inteiro. E que ainda hoje, Manuel Carlos tem duas filhas. Grande autor de novelas. Desde os anos 1960, que o Brasil estava super acostumado a acompanhar a vida da cantora Wanderleia. Seja nos jornais, revistas, capas de discos, em suas músicas e shows. Em 1982, nasceu o primeiro filho dela, com o filho do Chacrinha, Leonardo. Mas em 1984, houve uma grande tragédia. Leonardo morreu afogado aos dois anos de idade. O garoto estava andando de triciclo e acidentalmente caiu na piscina. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Até hoje, Wanderleia é questionada em entrevistas sobre a dor de perder esse filho. Ela diz que nunca esqueceu que ele sempre a acompanha. Em 2023, o cantor Gilberto Gil comemorou seus 80 anos de idade. E nessa mesma época, usou suas redes sociais para lamentar a ausência do filho Pedro, do casamento com Sandra Gadelha, que se estivesse vivo, estaria completando 53 anos de idade. Em uma publicação no Instagram, o cantor resgatou uma série de cliques antigos na companhia do rapaz, que morreu aos 19 anos de idade. Gilberto falou, Pedrão, hoje você completaria 53 anos. Saudades eternas desse molecão forte. Pedro Gadelha Gil Moreira foi vítima de um acidente de carro em janeiro de 1990. Ele caiu no sono enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu. E aí, você lembra de alguma dessas histórias? Me conta mais um pouco o que eu quero saber. Bloco social, todo dia tem vídeo aqui nesse canal. Um beijão. Tchau, tchau.